A farinha é o produto mais caro da cesta básica, com acréscimo de 3,52%. Segundo pesquisa divulgada hoje pelo Diese, o motivo do aumento foi a dificuldade na colheita da raiz que diminuiu a oferta. A cesta básica de Manaus é a sétima mais cara do país. O valor é de R$ 302,49. Depois de sete dias em greve, os bancários voltaram ao trabalho hoje. Apenas os funcionários do Banco da Amazônia não aceitaram a proposta dos empresários. Nesta agência no centro de Manaus, o expediente começou mais cedo, às 8 da manhã. Se a gente não fizer isso aí cedo de casa, nós vamos pegar um congestionamento de trânsito e de gente. Frequentar filas não é fácil. Vou tirar hoje o FGTS para entrar no seguro. Já neste outro banco, na Avenida Getúlio Vargas, os atendimentos começaram mais tarde, às 10 da manhã. E o horário não agradou muita gente. Este agricultor saiu de casa em Iranduba às 4 da madrugada e reclamou da demora. A gente tem um compromisso, né? E aí chega tarde, né? Mas aí o que dá para fazer, né? Tem que esperar, não tem jeito. É, não tem jeito. O senhor veio de onde para ser atendido aqui no centro? Nova Vitória. Está há quanto tempo aqui esperando já? Cheguei 6 horas aqui. São quase 9. É, quase 9. O fim da greve foi decidido em uma assembleia nesta segunda-feira. O reajuste salarial ficou em 8,5%, 4% a menos que o solicitado pela categoria. Os trabalhadores também vão receber um aumento de cerca de 12% no ticket alimentação. Já o piso foi reajustado em 9%. Apenas o Banco da Amazônia não aceitou a proposta da Agência Nacional dos Bancos e continua em greve. Existem outras cláusulas a ser resolvidas, por isso os tipos saúde, a PLR, que é a participação nos lucros e, portanto, os funcionários do BASA resolveram permanecer em greve. Até porque o BASA é uma instituição que faz todos os créditos para os trabalhadores da agricultura no Estado e também na região amazônica. O Banco da Amazônia tem em todo o Estado 30 agências, 7 em Manaus. No total, 450 trabalhadores estão de braços cruzados, sem previsão de retorno às atividades. A Prefeitura recebeu este ano mais de 2 mil denúncias de obras irregulares nas ruas de Manaus. A maioria prejudica a passagem de pedestres. Dona Maria tem que se arriscar na rua. Caminhar na calçada aqui parece ser uma tarefa complicada. Por aqui não dá para passar. Aí tem que ir por aqui desviando dos carros, né? É perigoso. Mais ou menos. Tem que ter cuidado. Aqui na Avenida Manaus 2000, no recém-inaugurado complexo viário do Igarapé do 40, quem utiliza a via todos os dias reclama. Essa aqui é a nossa realidade. Não é de agora. Faz tempo que está assim, desse jeito. E aqui, principalmente aqui nessa área, pior ainda, né? O dono dessa casa deixou muito entulho na calçada, o que prejudica a passagem de pedestres. Nesse outro ponto da avenida, são materiais de construção que atrapalham. Dificulta mesmo. Tanto nós pedestres, como os alunos que necessitam dessa via, da calçada. E é geralmente comum. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano registrou, de janeiro a setembro deste ano, mais de 2 mil denúncias de obras irregulares. Desse total, 890 foram em residências. 766 denúncias foram registradas em ruas e calçadas da cidade. De janeiro a setembro, o órgão aplicou 276 multas, embargou 432 obras, interditou 24 e demoliu 5 obras irregulares. Nesses casos, qual é a nossa obrigação? É imediatamente notificar, como forma educativa, esses infratores, para que venham até o Implurbe e regularizem essas obras. Quem se sentir prejudicado e quiser fazer denúncias ao Implurbe, deve ligar para os números 161 ou 3625 5340. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Altazes, Iranduba e Novo Airão, o tempo também vai ser encoberto, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Na busca pelo corpo saudável, vale tudo. E ultimamente, muita gente tem apostado nos sucos termogênicos, para ter mais disposição e, claro, perder peso. Olhando assim, parece até um suco comum, mas tem ingredientes que fazem toda a diferença. Escolhe um suco da tua preferência, que pode ser maracujá ou limão. E nesse suco, tu vai acrescentar o termogênico. O que é o termogênico? Pimenta vermelha, o gengibre, o chá verde, a canela, a linhaça e nós temos também o guaraná. O termogênico já diz tudo. Ele causa uma função termo dentro do teu organismo, que faz com que o teu organismo trabalhe duas vezes mais para consumi-lo. Então, ele ajuda a perder peso. Na busca da melhor forma física, o suco é um aliado. Eles ajudam na queima de gordura, eles aumentam o metabolismo, mas ele também tem que ser aliado à reeducação alimentar e atividade física. A personal orienta a tomar 30 minutos antes do treino. Linéia segue a receita há 5 anos e teve resultados. É natural e muito gostoso, delicioso. Além de sua ação no organismo, de coisas boas, ele é natural. A jornalista Natália Lucas estava com sobrepeso. Foi aí que decidiu mudar os hábitos. Comecei a mudar minha alimentação, comer uma comida mais saudável, preparar minha própria comida e a pesquisar sobre o assunto. Foi quando eu encontrei os sucos termogênicos. O resultado de um ano e meio da receita foi a perda de 10 quilos, com apenas 500 ml de suco todas as manhãs em jejum. Nesta lanchonete, os mais procurados são limão e maracujá. E o preço pode chegar até 8 reais. Bom, eu ainda não havia experimentado. Esse aqui que a dona Carmen preparou para mim é de limão e eu vou provar agora. E realmente é muito bom. E aí, gostou? Muito bom. Dá uma sensação realmente termogênica. O ideal é tomar duas vezes ao dia. Mas a especialista alerta. Para os hipertensos, o suco pode ser perigoso. Ele vai acelerar o metabolismo em alguns pacientes, em algumas pessoas, causa até taquicardia. Quem quiser pode preparar a receita em casa. Mas só um detalhe, nada de açúcar, pois ele corta o efeito dos nutrientes. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.